E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft A Lenda dos Campeões. E rapá, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra gente começar a montar a nossa equipe pro quinto ginásio, beleza? Então mano, só vamos rapá, roda a vinheta. Beleza, pessoal, o que que acontece, cara? Eu tô com umas carnezinhas aqui, né? Só pra ter certeza que não vai dar ruim. E manos, eu peguei algumas Pokébolas, tô com 50 Ultra Balls, 6 Great Balls, beleza? Tô com bastante Pokébola aqui pra capturar Pokémons. E cara, hoje nós vamos fazer aqui... Opa, lagou, lagou o servidor. Nossa, foi de 60 pra 25 FPS. Beleza, tá certinho. Não é o meu PC, mano, é o servidor mesmo. O mapa quando vai ficando muito grande fica bugado assim no Minecraft, né? É normal. E o PC não tá aguentando, é uma combinação, né? Enfim, galera. Cara, o próximo ginásio aí é do tipo normal, se eu não me engano. Quase certeza, tá legal? Então eu tô montando aqui uma equipe de Pokémons lutadores, ou com ataques lutadores, né? Não necessariamente eles são do tipo lutador, tá legal? E cara, é o seguinte, são três Pokémons. Dois deles são do tipo lutador, é o Troll e o Salk, que são aqueles dois que são parecidos, mas um é vermelho, o outro é azul, que ficam com aquela roupa de Karateka, tá ligado? E o outro deles é o Crabrawler, alguma coisa assim, que é um caranguejo, que eu vou evoluir ele, e aí ele fica do tipo lutador e gelo. Então aí vai ser uma boa pra gente dar uma enganada nos Pokémons, que não são só do tipo normal que vai ter no ginásio, beleza? Então só vamos, manos. Ou então que são do tipo normal, mas tem outro tipo de ataque, né? Acaba diminuindo a fraqueza por ele ser um Pokémon com mais de um tipo. Então só vamos, time. A gente ainda tem que bridar alguns Pokémons, eu falei com a Karolzinha, e ela vai me emprestar um Abra Fêmea pra gente bridar, tá certo? Agora eu só tenho que arranjar o Pokémon macho com a natureza certa pro Abra. Então, o primeiro Pokémon que eu vou caçar aqui é o Crabrawler, alguma coisa assim que se fala, tá certo? Que eu já vi ele nessa região aqui à noite, tá certo? Agora, eu só vi uma vez. Eu vou ter que ter sorte dele spawnar novamente aqui, beleza? Vamos dar uma procurada aqui por ele e vamos nessa, manos. Tem um Sandgast ali já. Vamos lá. Galera, depois de muita busca eu encontrei esse safado, velho. Ele é nível 21. Eu vou mandar aqui o meu Began pra cima dele. E eu espero não causar muito dano com os ataques. Não causo, graças a Deus. Ele é o lutador, né? Headbutt. É normal. Teoricamente tem fraqueza contra o lutador. Ele é só tipo lutador, ele não parece. Ele parece ser aquático e lutador, mas não é. Ele é só lutador, galera. Pelo menos é o que a Pokédex que eu pesquiso tá dizendo, né? Eu não sei. Eu imagino que ela esteja certa. Eu vou mandar logo uma Ultra Ball que eu não quero perder a chance. Ele é fêmea, então isso é bom. Se eu precisar eu posso bridar, tá legal? Se ele se provasse um Pokémon bom, né? Depois, capturamos. Nossa, velho. Foi até que fácil pra um Pokémon tão difícil de se achar. Ele foi bem difícil de se achar, tá, galera? Capturamos de primeira. Olha um... Um... Paulo Sands ali. Ah, esse bicho evolui pra um bom também. Mas eu vou deixar ele por aí por enquanto, beleza? E, cara, vamos lá. Barra, PC... Eu vim logo atrás desse daqui, que é o... Crabrawler. Cadê aqui? Crabrawler. Acho que... Crabrawler. Eu não sei como é que pronuncia, cara. É um nome muito esquisito. Tá legal? Olha, ele é só lutador. Eu tava certo. Ele tem um Bubble, tem Bubble Beam, Pursuit Lair. Não tem nenhum ataque lutador, mas ele é lutador. Qual é a natureza dele? Dócio. Não favorece nada. Ele é ataque físico, logicamente, né? Então, seria bom ser um Pokémon de ataque físico, galera. Depois eu vou tentar, então... Eu vou treinar ele. Eu vou evoluir ele assim mesmo. Tá legal? Ele tá nível 21. 21? Eu acho que é 21. Se eu não me engano, ele evolui passando um nível no... No gelo. Tá certo? Ele já evolui. Qualquer nível que passar nele no gelo. E... Tem outra coisa. Deixa eu dar a barra, Poké Hill. Poké Hill. Show. Tem outra coisa. Ele também é um Pokémon que... Ah! O que eu ia falar, né? Ele evolui passando de nível no gelo. Qualquer nível. Só passar um nível nele, dele no gelo. E... É... No nível 37, a evolução dele aprende um ataque chamado Ice Hammer. Ice... Eu acho que é Ice Hammer mesmo. Que é um martelo de gelo. É um ataque físico. E do tipo gelo. Provavelmente um ataque muito bom, caras. Então, eu vou... Vou evoluir ele antes do nível 37, né, pessoal? Esse vídeo daqui vai ser só pra... Pra... Treinar ele. Pra treinar não. Pra capturar ele. Eu tô... Tô rodando aqui pra ver se aparece outro, né? Mas... Pelo jeito isso tá difícil. Cara, ele... Ele é bem difícil de se achar, tá, galera? Eu rodei aqui pelo menos uma hora. Gravando pra... Pra ver se eu achava. Bem... Tem um Amber aqui, né? Aqui na frente. Mas eu não vou capturar não. Eu vou guardar minhas Pokébolas, né? Bem... Então vamos agora procurar o Troll e o Salk? Vamos lá, né? É, eu já dei umas voltinhas aqui. Não apareceu mais nenhum. Qualquer coisa, depois a gente... Eu vou testar ele contra o Ginásio, né? Se ele se revelar um Pokémão bom. Porque ele é um Pokémão interessante. Se ele se revelar um Pokémão bom, aí eu brido ele pra pegar uma natureza certa. Beleza? Só vamos, galera. Partiu. Chegamos aqui no terceiro Ginásio, galera. E é por aqui que spawna o tanto Troll contra o Salk. Já vi eles aqui muitas vezes. Ó, um Mega Aerodactyl. Eu não vou atacar porque eu já tenho a pedra dele, né? Tudo bem. Tá item e tal. Mas não é meu foco agora. Tá legal? Bem, eles spawnam normalmente de noite, se eu não me engano. Tanto o Troll quanto o Salk. Vamos andar por aqui e procurar por eles, né? Só vamos. Olha, galera. Nem precisei andar muito, cara. Tem um Salk aqui. É um Salk, o azul, não é? É. Sock. Eu não sei como é que fala o nome dele. Cara, ele é nível 22. Eu vou ter que usar meu Beigão pra tudo. Nossa, ele é mini. Minisaço. Vamos lá. Eu posso usar o Redbutt, né, cara? Que é um ataque um pouquinho mais forte. Mas por ele ser lutador, ele não tem desvantagem. Então não vai tirar muito. Vamos lá. Eu tô com medo é de eu usar um Dragon Breath e matar o cara, né? E é aquela coisa, né, galera? Sempre quando a gente quer capturar um Pokémon, ele vira raro, né? Fica difícil de achar ele. Hum, agora, rapaz. Agora você pediu pra ser capturado com uma Pokébola só, né? Se eu tiver que te atacar, você morreu. Você vai morrer, tá ligado? Ih, rapaz. Eu vou tentar mais uma. Ultra Ball. Eu tenho que fazer Dust Ball, galera. Eu tô esquecendo. Vamos lá. É porque Ultra Ball é mais rápido. A gente lembra, né? Mais fácil. Ah, velho. Tá pedindo, né? Boa. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. É... T... Poké Hill. Show. Eu vou fazer outro aqui. Barra PC. E vou puxar mais um Pokémon de nível baixo. Ah, eu capturei um Charmander em off. Acabei não mostrando pra vocês, galera. Ele é... Aumenta a defesa e abaixa o Special Attack. É horrível. A natureza dele. Mas ele é fêmea? Eu não lembro agora. Não, ele é macho. É. Não vai servir muito pra mim, não. Mas eu capturei, né? Eu queria um Mega Charizard. De preferência, o X, né? Que é dragão. Cara, eu já vou separando esse Crab Hammer aqui. Crab Roller. Já vou deixando aqui. E pronto. Mais de um Pokémon nível 20, né? Vamos procurando aqui. Tem o Meditian também que pode ser utilizado, né? Ele é psíquico lutador. Interessante. Tá legal? Eu fico inclinado a aceitar isso daí. Mas vamos procurar o que é o nosso objetivo antes, né, galera? Vai que a gente faz uma equipe... Cara, eu vou atacar. O complicado é que eu não tenho nenhum Pokémon nível 40. Ou tenho. Tem esse daqui, 43. Do Trevenant. E o Trevenant, ele é Ghost, né? Tem o meu Cadabro. O meu Cadabro é nível 40. Boa. Vamos lá, Cadabro. Psíquico tem fraqueza contra Psíquico também. Vem cá, rapaz. Ó, isso. Ele é fêmea. Ótimo. Vou mandar um Psíquico. Show de bola. Agora é Ultra Ball, mano. É Ultra Ball nele. Vamos, rapaz. Entra nessa Pokébola, rapaz. E foi. Capturamos. Beleza. Meditian foi capturado. E olha, tem um Mega Trinitar ali, galera. E, pessoal, o que eu ia dizendo? Deixa eu atacar isso aqui. Eu vou atacar. Eu vou atacar o Mega Trinitar, galera. Ele é Shiny. Provavelmente ele é bem forte. Mas eu estou aqui. Não temam, não é mesmo? Porque eu estou com a minha equipe aquática. Vamos lá, cadê? Não era esse. Era esse daqui. Show. E... Não. Tá legal. Vamos lá. Já vou começando com o Gol Isopode. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Mandar já um Liquidation. Vamos lá. Ih, não tira muito. Force Impression para atacar antes, vai. Isso. Force Impression causou uma boa impressão. Mandar o Water Shuriken. Cara, tá muito rápido. Eu acabei não olhando a velocidade no último vídeo. do meu Greninja. Ah, e eu capturei o Lunala no último vídeo, né, galera? O lendário. E eu acabei não mostrando para vocês a... A forma dela, né? Como é que ele se parecia. Acabou que, tipo, eu mostrei em gravação. Deixa eu explicar. Eu mostrei ele em gravação. Porém, eu cortei do vídeo. Porque estava muito comprido. Tá certo? Aí... Nossa. Eu estou ferrado. Astones. Ah! Ih, morri. O cara com 1 de vida vai ganhar, né? Sacanagem. Olha. Dragon Breath. 1 de vida. Olha que safado. Vou fazer o seguinte. Eu já vou começar com o Force Impression de cara. First Impression. Beleza. Não tirou muito. Consigo fazer mais um. First Impression. Show. Tirou metade já da vida. Agora vai ser o Noivern. Que vai mandar um Dragon Pulse. Não tirou muito. Mas morreu. Beleza. Agora vai ser o Greninja. Que vai mandar um Water Shuriken. O Water Shuriken vai fazer um estrago aqui, cara. Vamos lá. Eu confio. Tem que aguentar um ataque. Bela. Esse último aqui vai matar. Hum. GG. Motherfucker. Olha. Cristal. Pegamos também um Jarekend aqui. Tá ótimo. Galera. Já apareceu o Troll ali, inclusive. Deixa eu me curar e vou começar o ataque com o nosso novo Pokémon. Vamos nessa. Vem cá, rapá. Nível 31. Beleza. É outro Mini, né? Bobo Bean. Ele não tem ataque no lutador, né? Aí fica difícil. Pursuit. É melhor eu trocar de Pokémon. Tô achando. Mas vamos usando, né? Por enquanto. Beleza. Lutador contra lutador, né, cara? Nenhum dos dois tem vantagem. Se liga. E o... E o... Crabrawler ainda por cima não tem nenhum ataque lutador. Só tem ataque aquático. Aí tá dificultando. Aquático e Dark, né? Bem. Agora eu vou mandar o Beigon. Agora o Beigon vai fazer um estraguinho. Mas só um... Nossa Senhora. Esquece o estraguinho que eu disse que ele ia fazer. A Stonish. Boa. Vamos tentar uma outra bola agora, galera. No Tró. Ah, ele saiu da Pokébola, seu safado. A Stonish de novo. Não mata, pelo amor de Deus. Isso. Agora vai entrar na Pokébola, né, mano? Agora tem que entrar, mano. Tem que entrar, velho. Ah. Mandar uma Grinch Ball. Só pra contrariar. Aí, vamos lá. Entra. Entra a Pokébola. Ele saiu, velho. Trovenant. Não mate ele. Pelo amor de Deus. Matou. Filha da mãe. Assim vocês me complicam, né, mano? Deixa eu... Olha, tem um Charmander ali. Deixa eu ir no PC. Eu vou pegar... Tem que pegar outro Pokémon fraco. Eu vou pegar esse Torra Cat. Colocar no lugar do Trevenante. E vamos lá. E tem um Charmander ali, cara. Será que eu consigo capturar esse Charmander? Vai que é na natureza certa, né, o bicho. Eu não sei. Que nível que ele é? 12. Começar com o Bagon aqui. Vamos lá. Nível 12. Bite. Tá ótimo. Já vou mandar a Pokébola. Ultra Ball. Vamos, rapá. Esse tem que ser na natureza certa, hein. Melhor ser na natureza certa. Entra aí. Hum... Entrou. Fácil. Beleza. É assim que eu quero ver, mano. É assim que eu quero ver Pokémon sendo capturado, tá ligado? Olha, ele é fêmea. Ele é fêmea. É... É. Não é bom. Não é bom. Mas ele é fêmea. Já dá pra brindar a Charmander aí, filho. Pegar a natureza certa, hein. Bem, vamos correndo atrás. Ah, isso aqui, galera. Esse bichinho daqui. No último vídeo. É o... Mudbray. Esse bichinho daqui, galera. Eu falei no último vídeo que ele era fogo e terra. Ele é só terra, galera. A mesma evolução dele. Eu confundi, mano. Porque eu não conheço. Como eu disse no último vídeo. A geração Sun e Moon eu não joguei. Então eu não faço a mínima ideia de quais sejam os Pokémons. Nenhum deles. Beleza? A XY eu joguei, mas já tem tanto tempo que assim... A gente meio que esquece um pouco, né? Mas... Mas mesmo assim eu conheço já um pouco do XY. Black e White eu conheço totalmente. E das anteriores também. Se liga. Mas Sun e Moon eu não faço a mínima ideia dos Pokémons, galera. Enfim. Vou continuar procurando aqui os Pokémons. E eu já volto com vocês. Vamos nessa. Ali, pessoal. Acabei de enxergar um Tró. Um Tró. Eu não sei como é que fala o nome dele, galera. E pronúncia é muito difícil de vocês digitarem, né? Pra dar pra entender. Vamos lá, pessoal. Ele é nível 19. Eu vou começar atacando com o meu... Bagon. Mandar o Redbutt pra cima dele logo. Mandar Bite. Vamos lá. Nossa. Tira muito pouco. Ele é bem resistente, mano. Eu vou mandar o meu Torra Cat. Mandar logo um Fire Fang aqui. Pra cima dele. Beleza. Tá ferradão. Mandar uma Ultra Ball. Agora você tem que entrar, mano. Pelo amor de Deus, né? Entra aí, rapaz. Entra nessa Pokebola. Ó. Ah, velho. Ele fica fugindo. Eu tô com medo de matar ele agora. Eu vou mandar outra aqui, ó. Ultra Ball. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Captura. 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 Ah, mano. Pelo amor de Deus. Morreu. Mandar o Crab... O Crabrawler. Eu vou mandar um Bubble Bean. Que tira muito pouco. É isso mesmo que eu quero. Tirar muito pouco dele. Pra poder... Ah, assim. Aí. Agora sim ele vai entrar na Pokebola, mano. Ele tá muito ferrado. Vamos lá. Entra, rapaz. Você vai entrar nessa Pokebola aí. Ah, vai. Agora vai. Capturei. Bela. Capturamos mais um. Agora é só a noite, velho. Vamos já aproveitar aqui. Vou ver esse Charmander aqui. Ele é nível 11. Sei lá, né, mano. Eu tô buscando Charmander porque às vezes eu acho um na... Na natureza certa, né? Pode ser bom. Vamos ver aqui. Ultra Ball. Show. A natureza certa pra ele seria uma natureza que focasse no Special Attack. Né? Ele é um Pokémon especial. Quase certeza. E que não desfavorecesse velocidade. Deixa eu ver aqui. Captura, rapaz. Ele não. Eu quero dizer o Charizard, né? Capturei. Beleza. Vamos ver aqui. PC. Hã? Estatística. É. Outra que não... Mas esse é Giant. Outra natureza que não afeta em nada, galera. Bem, vamos esperar ficar de noite. Inclusive eu acabei não olhando do Troll qual é a natureza dele. Outra que não afeta em nada. Meu Deus do céu. Hoje tá chato, hein, mano. Esse bagulho. Ah, ele tem Sismic Toss, mano. É Sismic Toss que eu vi ali mesmo? Deixa eu até olhar de novo. É, mano. Sismic Toss. E tem Revenge. E só, né? Bem, vou treinando e vai liberando uns ataques melhor pra ele. Se eu não me engano, tanto ele quanto o Crow Brawler aprendem... Como é que é o nome? Aprendem Close Combat. Né, pessoal? É um ataque muito bom, além de outros ataques lutadores. E o Crow Brawler aprende um ataque de gelo muito forte, que é o Ice Hammer. Se eu não me engano, tira 100. Alguma coisa assim. 100, 120, alguma coisa assim. Bem, só vamos, pessoal. Partiu aqui, vou dar uma cortada, porque o outro Pokémon... O Solk só aparece à noite, né? Vamos lá. Galera, encontrei um Gible, mano. Ele é pra evolução do Gachomp, velho. Eu quero, eu quero, mano. Eu já falei, né? Que eu tô montando equipe Dragão. Vamos lá, mano. Nós já temos aí o Noiven, já temos o Dragaus. Nós já temos como bridar tanto o Horse quanto um... Um Beigon. Temos também... Cara, temos mais um. Eu só não me lembro quem é Dragão. Eu vou olhar no PC assim que eu capturar esse daqui. Vamos lá, vou mandar a Pokebola. Vamos! Entra aí, rapá. Eu tenho que descobrir como fazer. Tenho que descobrir, não. Tenho que montar uma máquina pra fóssil ainda, galera. E achar o fóssil de um Pokémon. Olha só aquele... Achei você. Vamos lá. Eu vou até... Aqui da Hill. Aí, esse é grandão, hein? Qual é o nível dele? 37. Beleza, vamos lá. Vou mandar logo um Fire Fang. Fire Fang, vamos! Tirou um tantinho. Não é muito, mas tirou. É, beleza. Beigon. Mandar um Redbut. Ai. É, agora... Eu vou ter que refazer esse... Esse time. Vamos lá. Pá. PC. Deixa eu só ouvir. Ah, ele é fêmea ainda, esse Gible. Perfeito, mano. Tá. Ele é nível 30, né? Eu vou pegar o meu Cadabra. Colocar aqui. Vamos lá, de novo. De novo, rapá. Dessa vez eu vou começar com o Cadabra. Vamos nessa. Psíquico. Meu... Deus. Quase matou. Eu não achei que ia dar essa diferença toda aí no bicho. Mas ele é lutador. Eu esqueci que o lutador tem fraqueza contra o Psíquico. Galera, foi mal. Beleza. Mas o que importa é que agora ele tá com pouquíssima vida. Eu já posso lançar os Pokémons mais brutos aqui pra segurar os ataques dele. E ficar mandando Ultra Ball até ele entrar. Você vai entrar, mano. Não adianta mais brigar. Tá com um de vida, velho. Entra nessa Pokébola aí, rapá. Eu tinha que tá com uma Dusky Ball, cara. Ia ajudar muito. Vamos, rapaz. Vamos, rapá. Nossa. E ele é forte, hein, mano. Causando esse dano aí em Pokémon nível 60, velho. Caraca. Desconsiderando coisa de nível... De elemento. Um Pokémon nível 30, causar todo esse dano no Pokémon nível 60 é bem difícil. Ainda mais nível 62 e outro nível... Quase nível 40, cara. Mais de 20 níveis de diferença. Cara, entra logo nessa Ultra Ball, cara. Capturou! Bela! Beleza! Ó, tem outro aqui. Beleza, pessoal. Então terminamos aqui, cara. O que que eu vou fazer? PC. Venha cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E... Cadê o Medchan? Aqui, o Medchan. Vem pra cá, rapaz. Cara, temos a nossa equipe lutadora já completíssima. Deixa eu já só olhar aqui. O Move. Low Sweep. Low Sweep e Rock Smash. É. Nada demais. E outra natureza que não altera nada. Cara, hoje a gente tá com o azaco Pokémon, viu? Caramba. Tá. É... Mais uma coisa que eu ia ver. Eu vou pegar o Kibble. Passar pra cá. Ah, o Deino. Acabei de lembrar. O Rei Dragon. Cara, então nós temos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Já fechou um time de Pokémon de dragão, cara. Eu só tenho que, primeiro, bridar esses daqui pra ficar na natureza certa. Já que eu tenho como bridar. Eu já tenho aqui o meu Mashcarp. Então, o Beigon... O meu Mashcarp, ele é adamante, né? Então, o meu Beigon, com certeza, vai tá na natureza certa. O Salamenceadamante é o melhor possível. Tá certo? O Horce. O meu Horce, ele é... Ele já tá na natureza certa? Acho que não. O Impish? Não sei. Ele é fêmea, né? Provavelmente é pra eu bridar com outro Pokémon que seja da natureza certa. Se eu não me engano, ele é Special Attack. Ah... O Deino. Eu tenho que encontrar alguém. Cara, o Deino. E se eu não me engano? O Rei Dragon, ele é... Ele é Special. Ele é ataque especial. E o Gible, se eu não me engano, o Gible é ataque físico. Então, eu também posso... A última evolução do Gible, né? Então, eu também posso... Eu também posso... Bridar ele com o Mashcarp e Adamante, né? Vamos ver, né? Me digam aí, me corrijam se eu tiver errado, por favor, né? Eu digo aí, Assassin. Esse Pokémon que tu falou que era físico, não é físico, é especial? Ou esse que tu falou especial, não é especial, ele é físico? Depois eu vou pesquisar isso, mas é bom ter essa interação com vocês, né, galera? Só vamos. Mano, lembrando que hoje à tarde ainda vamos ter um vídeo de Raft, beleza? Com o Mano Augusto. Cara, ontem nós tivemos dois vídeos. Um de Fortnite e outro de Raft, tá certo? Tô curtindo demais a interação que eu tô tendo com vocês nos últimos dias. O feedback tá baixo. As views tão bem baixas. Eu tô trabalhando pra subir elas. Mas um pouco do problema é o conteúdo que eu tô mudando muito. Outro problema que eu acho até que é maior do que a mudança do conteúdo é o YouTube, que tá meio que ferrando. Não só eu, tá ferrando um monte de gente, tá certo? Mas eu incluso. Bem, vamos voltar pra casa? Eu já volto com vocês, vamos nessa. Voltamos pra casa, galera. Cara, eu queria voltar aqui pra ver se eu tenho... Pra começar eu tenho que pegar a pedra do Tiranitar. Eu quero ver se eu tenho a pedra... Eu tenho uma pedra do Mega Mewtwo Y, não sei se eu já mostrei pra vocês. Eu quero ver se eu tenho a pedra do Medicham. Metacross. Ó, Gashon Pite. Eu já posso Mega Evoluir a última evolução do Gible, se eu quiser. Beleza? Eu só tenho que evoluir o Gible, né? Pincer, Absol, Aerodactyl, Gleily... Não. Galadite? Eu acho que é do Gleily, sim. Ignite, Mewtwo, Manectric, Pidgeot, Agronite, Ânfarous, Gardevoir... Ah, esse é do Gleily. Saberai, Venossauro, Lucario e o Tiranitar. Ah, não, eu não tenho a Mega Pedra do Medicham, infelizmente, tá certo? Se eu encontrar um Mega Medicham por aí, eu pego ele e pego ele na porrada e pego a pedra dele. Beleza, galera? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui de Minecraft, a lenda dos campeões. Mas hoje, mano, fizemos muitas capturas, muitas mesmo, beleza? Mas entre elas, capturamos aqui todos para o nosso time de pokémons lutadores, tá certo? Mano, olha isso, tá certo? Cara, o... O Crabrawler, eu vou evoluir ele, provavelmente no próximo vídeo é só passar um nível, é muito fácil, tá certo? Vou evoluir ele ainda. Todos esses pokémons, eu vou treinar até o nível necessário para o próximo ginásio. E aí, depois de treinar para o nível necessário, eu vou no Movie Relearner, ver se tem algum movimento que eles não aprenderam, que poderiam ter aprendido. Beleza? Que seja melhor. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui da lenda dos campeões. Se curtiu, não esqueça do like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!